Música Nós fundemos o menino, nosso bom tesouro, lá nos céus de amor Onde habita nosso peixe, meu Pai eterno, nosso Criador Nós fundemos o tesouro eterno, onde habita nosso Deus sofreu Nós, elas, me chamam e se acabam Música Vindos das legendas bênçãos e doções excelentes que nos bendirem Caminhemos nas veredas da justiça eterna que nos leva ao céu Nós fundemos o tesouro eterno, onde habita nosso Deus sofreu Nos céus deste amor se acabam Não saímos deste mundo, tudo deixaremos, tudo ficará O tesouro ajuntado na eterna glória sempre durará Ajuntemos o tesouro eterno, onde habita nosso Deus sofreu Os céus deste amor se acabaram Música Música Música